Olá, meu nome é Robson Guiá e já faz um tempo que eu trabalho com arte, a minha maior paixão do meu estilo artístico tem por grande influência o mangá e é um dos motivos por que eu estou aqui. Só que eu não me limito ao mangá, até porque a gente percebe que a arte ela apresenta uma variedade enorme de estilos onde podemos nos aprofundar até mesmo e expressar muito mais da nossa personalidade. Eu faço não só quadrinhos japoneses, também faço painel artístico pintado em tecido e hoje é onde eu obtenho a maior fonte de renda do meu trabalho. Eu faço caricatura, faço desenho artístico com grafite, faço do comics também, eu faço o mangá, o tradicional quadrinho japonês. E assim, hoje eu não estou desenvolvendo tanta parte dos quadrinhos, mas alguns dos trabalhos que no meu início de carreira, se uma pessoa pode até conferir, eu tenho alguns trabalhos, eu tenho principalmente um aniparo, para quem até não sabe o que é o aniparo, que é a contração da palavra em inglês, animation, paródia, é um tipo de quadrinho bastante veiculado, assim, com pessoas independentes. Lá no Japão é chamado de doujinshi e o doujinshi tem essa variante do quadrinho humor, que é justamente fazer uma paródia de trabalhos já bastante conhecida. Então eu fiz uma paródia de um anime, um mangá, bastante conhecido, chamada Inu-yashi, que na minha versão ficou conhecida como Inu-yashi, que eu faço a junção dos personagens, aparece Yu Yu Hakusho, Neon Genesis Evangelion, aparece um monte de personagens, assim, da qual eu crio um tema, onde todos vão participando de uma forma muito mesmo engraçada. Bom, sobre a questão do aniparo, do quadrinho, quem quiser conferir, você pode encontrar na minha página do Facebook, Robson Aguiar, e tem o Instagram, que é Robson Agartes, é isso aí.